Manda W7 Eu me humilhei demais, correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena, quem não vale é você E agora que eu superei, se repete assim na outra vez Você me pede pra voltar, dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais, é tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo, teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais, é tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo, teu amigo cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Ele cuidou, muito melhor que E agora que eu superei, se repete assim na outra vez E agora que eu superei, se repete assim na outra vez Amor, não te quero mais, é tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo, teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais, é tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo, teu amigo cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Muito melhor que Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Muito melhor que você Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou E agora, é tarde pra se arrepender Obrigado.